Como funciona esse tal de roasting? O que é esse roasting? O Elton uma vez já mostrou isso, acho que foi no Meetup 8, foi o primeiro que ele apresentou no projeto JavaScript básico, ele falou desse roasting. O que é esse roasting? Quando você declara uma variável tipo var aqui no seu sistema, dentro desse escopo que fecha as chaves, no caso aqui é a função getValue, pega todos os var que você tem aqui e joga lá para cima. Por isso chama roasting, elevar, jogar para cima. Então tem aqui esse sisteminha aqui, essa função, eu coloquei aqui um console log para pegar as... Michel, só uma colocação. Fala aí. O roasting aí no caso também acontece no global, que você está mostrando dentro de uma função, mas também ocorre no contexto global. Isso. O que a gente está falando é que se estivesse fora aqui de uma função, assim tipo um var aqui também funcionaria. Só que aí o escopo dele seria o script inteiro aqui, né? Poderia chamar ele no script inteiro e não só dentro de uma função. Acho que depois vamos ver isso aí também. Vamos ver. Tem um exemplo desse. Então vamos ver aqui. Então tem aqui o console log, vai mostrar o valor do valor, value. Tem aqui uma condição que eu estou passando aqui no getValue. Passando um número zero aqui. Então quando for zero, vai cair no else. Quando for um, vai cair dentro aqui do if, não do else. E aqui o fim para ver se o valor mudou, o que acontece. Vamos apertar aqui no host. Aí você pode ver que aqui, como a variável, ela existe e não existe. Esse aqui é o host. Se fosse em outra linguagem, você teria que inicializar ela aqui para ela aparecer aqui. Senão ia dar um erro aqui, né? Mas na verdade ele faz isso sozinho, né? O JavaScript, ele joga aqui para você por trás aí dos panos. Por trás do código dele, ele está fazendo isso. Atirando aqui e jogando tudo para lá. Os bastidores. Os bastidores, exatamente. Então por isso que dá indefinido. Não dá erro nada, é indefinido. Então quando eu coloquei aqui o valor zero para passar, ele caiu no value aqui. O value também aqui no else não tem valor. Então eu não atribui nenhum valor a ele. Só atribui como é um. Então no fim também, aqui, também está indefinido. Então você consegue pegar o valor, mesmo que ele não tenha atribuição de valores na variável. Em qualquer canto aí do escopo aqui. Em todo o seu escopo aqui, ele consegue pegar. Se eu passar aqui agora o valor 1. Ele vai entrar aí no if aí. No condition 1. E vai pegar o valor brew aí. Deixa eu salvar aqui. Então reflete aqui. Aí agora ele entrou. Ele ainda continua indefinido aqui porque não foi inicializado a variável com valor. Ela foi inicializada com define. Aí depois entrou aqui, pegou o brew. E no fim, agora ela é um brew. Isso aqui que é um hoisting, né? Você vai ver bastante aí. Falar sobre isso aí. Acho que nos vídeos que vão vir aí, você vai ver bastante aí. Ô Michel. É. Só pra gente mostrar a diferença do que é um valor indefinido e de um valor... De uma variável que nem é definida, vamos dizer assim. Se você comentar a linha 21, vamos ver o erro que ele aparece aí no console. Dia 21. É, acho que vai ficar indefinido, né? Vamos ver aqui. É, deu erro, né? Ah, foi não definido. Exato. É, isso aí mesmo. Por quê? Porque não foi definida aqui nenhuma variável, né? Aqui, apesar de que ela tá aqui dentro desse escopo do if, ela jogou lá pra cima, né? No hoisting, né? Tá certo. Vamos ver isso aqui. Por isso que aqui dá um valor que não está definido. Value, né? Não está definido. Isso aí é uma das características aí que tem que tomar cuidado aí. Que dá muito bug por causa dessas coisas aí. Antes de continuar aqui, eu esqueci. Esses exemplos estão no livro aqui. Understand. É como escrito 6. Peguei os exemplos lá. Lógico que eu dei uma modificada. Não é igual. Sempre dou uma modificadinha. Mas o básico dele tá aqui. Nesse livro, quem quiser ir atrás aí. A gente até mostrou aí no último meetup aí. Nesse livro. Mas vamos lá. Eu acho que o 2 aqui é justamente isso. Deixa eu ver. Não. Aqui o 2 eu já tô usando o let. Então não é que uma script 6 tem agora esse novo jeito aqui de declarar uma variável, né? Antigamente a gente só tinha um VAR. Só tinha um VAR mesmo ou tinha outro? Vocês não sabem. Só tinha um VAR, né? Só. Só o VAR. Só o VAR. O CONST e o LAST foi o ECMAScript 6. Então isso aqui realmente é do script 6. Vou falar ECMAScript 6 pra ficar mais simples de falar. Vou falar ECMAScript 6. É, eu acho que pode falar até ES6, cara. ES6, ECMAScript 6. Tá muito grande pra falar aqui. Vou falar ECMAScript 6. Vou falar ECMAScript 6 e já escrito versão 6. Pronto. Novo JS. É. Então no ECMAScript 6 ele trouxe esse novo jeito de declarar uma variável. É o let. E isso aqui, agora ele tem um comportamento diferente dentro do bloco aqui, no escopo dele. Ele, o let, ele não tem esse roinstein aqui. Que tem o VAR. Na verdade, acho que até tem, mas tem por trás lá, né? Mas não tem o roinstein global aqui que fala. Ele não vai jogar aqui no começo da sua função aqui. Ele vai ficar limitado a sua chave aqui. Vou chamar de chave aqui, ó. Esse bloco. Vai ficar limitado a esse bloco. Por exemplo, tem o let aqui, ó. Ele vai ficar limitado aqui. Eu não vou conseguir acessar ele fora desse bloco aqui. Vamos testar, hein? Que mais fácil. Vou clicar aqui no let. Todo exemplo tem um botão aqui pra chamar. Então o let aqui vai chamar o 1. Tô passando a condição 1 aqui pra ele. Ele vai assumir um valor aqui, o break. Vai mostrar pra nós aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Opa! Tô com o erro aqui. Acho que eu tava testando aqui. Esqueci de comentar aqui. Deixa eu salvar aqui. Pronto. Então, aqui. Agora ele entrou aqui. Conseguiu o valor aqui. Atribui um valor pra variável velho. Chama black. Coloquei no console.log pra mostrar. Deu a variável certinha aqui. Se eu colocar o zero, ele vai cair no else. É pra dar erro, né? Já mostrou o erro ali que já tava. Vamos salvar aqui. Um refresh. Aí agora deu aquele erro que deu igual aqui em cima. Ele fala que a variável não está definida. Apesar de ela estar definida aqui. Dentro desse broco. Ela não pode ser utilizada. Fora do seu escopo. Que os caras falam. Escopo broc. Então você... É diferente do var que você coloca aqui. Define uma variável em qualquer canto. Que ela vira global. Aqui não. No let você define dentro de um broco. Você só vai conseguir utilizar ela. Dentro desse broco aqui. Se eu tentar... Tanto é que deu erro. Na primeira vez que eu rodei aqui. Porque eu tava tentando pegar. A variável aqui. O valor dela. Mesmo dentro do broco dela. Mas ela ainda não estava inicializada. Então tem que ser inicializada também. Vou pôr aqui get1. Onlet. E aí. Você pode ver que está dando erro aqui. A linha 31. Que é justamente. Aqui. Estou tentando pegar o valor do value. E ele ainda não foi atribuído. Diferente daqui né. Se eu pegasse aqui. Não mostrei aqui né. Aí tava aqui já né. Aqui em cima. Mas no var aqui. É a mesma coisa aqui ó. Se eu pegar antes. Não dá erro nenhum. O var. O var é Brasil né. Aceita tudo. Aí. Valor indefinido. Indefinido. O let. Chegou pra. Minimizar os erros. Que dava aí no sistema JavaScript. Principalmente para. Os programadores mais novos. Às vezes. Não conheci esse. Conceito de hosting. E começava a dar muito erro. Então isso aqui. Já melhorou já. O esquema de programar JavaScript. É. O let. Faz muito mais sentido agora né. Só tem acesso. A. Aquela variável. A partir do momento que ela for definida né. Isso. Nada fora disso. Eu coloquei um exemplo. Bem simplesinho ali. Falei. Só pra mostrar que o let. Não só foi host. Não. Pelo menos. No internamente. Olha lá. Esse let. Aqui. Novo. Agora. Agora que você sabe. Como que o let. Funciona. Praticamente. Você pode abandonar né. O VAR né. No JavaScript. Básico. O que é que mostra. O Michel. Funcionando ali. Você vai mostrar aí. O que foi. Como precisa. O que é que mostra. Você vai colocar ali. Ah. Copiei aqui agora. O let. Já tá tendo com. Se você quiser. É então. É. É. Só pra mostrar. Só pra mostrar. Se você não declarou. Eu declarei depois né. Eu mandei a declaração do let depois. Tá vendo. Aqui. Pra mostrar que ele não subiu né Paulo. Não. É. Vou jogar aqui. Funciona. Também não sei se o meu exemplo tá falho aí cara. Retorne a. Let a um. Está indefinido. É isso mesmo. Eu vou colocar teste agora. Invoca a função teste agora. Isso. É agora que é pra dar o erro. Isso. Chama pra aí. 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 Agora copia esse código aí. Eu tô fazendo uma brincadeira aqui. Eu tô fazendo uma brincadeira aqui. Tem um var. E tem um let junto com o mesmo nome. Vamos ver que dá isso aí. Deixa eu ver aqui. Get2 é variáveis já. Variáveis. Variáveis. Ah lá. O conte já está declarado. Então. O let e não subscreve o var aqui com o mesmo nome. E se fosse dois var né. Vamos ver. Aí é Brasil né. Aí é Brasil né. Aceita tudo né. Aí. Aceita tudo aí. Ele era 30 e subscreveu e virou 40. Mais que o let aqui não. Ele dá erro. Ele já fala. Não não. Para com essa porra aí. Não pode fazer isso não. Aí. Já dá um erro no conte aqui. Que já está declarado. Esforço contrário. Se tiver um let aqui. Depois um var. Não sei se eu testei assim. Vamos ver. O que acontece. Também dá. O conte já está declarado. Então não pode ter o mesmo nome. No mesmo escopo aqui. Depois vamos mostrar um exemplo aí. Diferente. Vai ter escopos diferentes. Mas isso aqui não funciona. Não tem como. Subscrever. Uma variável. A não ser que seja var var. Aí. Subscreve. Exemplo 3. Tem uma variável var. Conte 3. Valor 30. Tem uma condição. Aqui ó. Aqui está igual aqui. No exemplo anterior. Só que agora tem uma condição. Tem uma outra. Um outro. Um outro bloco aqui. Dentro desse bloco. Tem um let. Mesmo nome lá. Aqui importa o var conte. Aqui dentro tem um conte também. Só que ele está declarado com let. Isso aqui vai dar o que? Vamos ver né. Aqui variáveis 2. Olha lá. Conte if. Está aqui dentro. Deu 40. Conte var. Deu 30. Então uma. Não. Interferiu na outra. O let. Ele criou aqui uma conte. Eles chamam de. Está com o mesmo nome aqui. Tipo uma. Uma sombra. Da. Da variável conte. Aqui. Um shadow dele. Então ela só vai existir. Quando entrar aqui. O conte. Então uma não interfere na outra. Se eu colocar var. Você sabe que subscreve né. Não adianta. E se. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já é um bloco né cara. Então. Você já está definindo outro bloco. É. O que falamos aqui no começo né. O let. Ele só. Só vai. Existir dentro do seu próprio bloco. Aqui ó. Um exemplo 2. Que tinha aqui. Ele só existia dentro desse bloco. Então pegar aqui. Deu erro. Aqui nesse exemplo. Aqui a mesma coisa. Esse let. Ele só existe dentro do if aqui. Aqui. O interessante é mostrar. Que ele aceita o mesmo nome. Não subscreve né. Pode bombar aqui. E se tem um let aqui. E aí. Não sei. Vamos ver. Vou colocar um let. Não. Acho que é igual pro solado assim. Não. Mais ainda. Cada um existe no seu bloco mesmo. É. Ele obedece escopo. É. Ele obedece escopo. Escopo ou bloco. É a mesma coisa. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Exatamente. Tá aqui nesse escopo. Ou chama bloco. Ou até nesse escopo. Ou chama bloco do if. Cada um no seu. Não tem problema. Por isso que ele diminui os erros que tem por aí. E se eu quiser pegar. Isso ajuda muito. E se eu quiser pegar o 30 aqui dentro. Como que eu faço? Põe um var count aí na linha que você tava. Um var count fora. Em cima da função. É o que você fala? Isso. Aí você tenta acessar. O Windows dentro. Acho que deve chamar. Pela lógica. É. É. Isso aí. Deu. Agora deu 30 aqui. Realmente. Porque você definiu o contexto né cara. Você falou ó. Vai lá no contexto do Windows e pega né. Então você viu o comportamento aqui. O let não se descreve. Ele só existe no seu escopo aqui. O var também não consegue ser acessado aqui dentro. Nem no Windows. Porque já fizemos um teste aqui. O Windows é fora da Function.